Tá procurando por um sofá compacto e ao mesmo tempo confortável? Fica comigo que nesse vídeo nós vamos conhecer mais detalhes desse lançamento. Com 2 metros de largura, esse sofá alcança 1,25m de profundidade quando está aberto. No seu assento nós encontramos um Pilotop com espuma D28 e percintas italianas, que dão firmeza e sustentação. E o seu encosto é totalmente reclinável, com vários ângulos diferentes. E além disso, ele ainda tem um pillow bem macio e fofinho nos braços. Bonito, de qualidade e com o preço que cabe no seu bolso. Não perca mais tempo e garanta já esse conforto na sua casa. Acesse nosso site e faça já sua reserva.